Um professor elaborou dez questões diferentes para uma prova, das quais duas são fáceis, cinco são de dificuldade média e três são difíceis. No momento, o professor está na fase de montagem da prova. A montagem da prova é a ordem segundo a qual as dez questões serão apresentadas. O professor estabeleceu o seguinte critério de distribuição das dificuldades das questões para ser seguido na montagem da prova. Opa, o critério é esse aqui, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui. É para isso estar para cima, ó. É isso aí mesmo. Se fosse numa aula presencial, você ia ter que trocar mesmo. Então, vamos lá. É isso aqui, ó. Esse é o critério para a montagem da prova. Dá para você ver aí. Bom, ficou pequeno, mas dá para você ver. Vamos lá. Está aqui para baixo. De quantas formas... Vamos lá. De quantas formas diferentes o professor pode montar a prova seguindo o critério estabelecido. Então, vamos lá. Questão que pede quantas formas pode acontecer é uma questão de análise combinatória. Uma grande dificuldade do aluno, do mundo, no geral, é saber se é combinação ou arranjo. No método MPP, a gente não fala da forma de arranjo, tá bom? A gente se ensina pensando. E a combinação também, a gente dá um macete que é sensacional. Agora, se liga. O que você tem que fazer? Se liga. Ele já deu a definição. A 1 e a 2 são fáceis. Então, eu vou botar aqui, ó. Fácil. São 2 fáceis. Vou botar assim que é melhor. São 5 médias. 1, 2, 3, 4, 5. Eu comi aqui. Não tem problema. Média. 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 E média. E são 3 difíceis, né? Difícil. Difícil. E difícil. Galera, se ele botar a 1 como fácil... Ele tem duas questões fáceis. Se ele botar, tipo, a questão X e a questão Y. Se ele botar a X sendo a 1 e a Y sendo a 2, é diferente de ele botar a Y sendo a 1 e a X sendo a 2. Então, o problema é de... Ah, você que gosta, arranja. Mas aqui nós vamos fazer com o pensamento. Quantas questões são fáceis? Duas. Então, para escolher a primeira fácil, ele tem duas possibilidades. Agora, quando ele vai escolher a segunda, ele só tem uma. Concorda comigo? Por quê? Para escolher a questão número 1, que tem que ser fácil, eu vou ter duas possibilidades. Por quê? São duas questões fáceis. E a segunda é uma. Agora, a média. Para escolher a primeira média, questão média, eu vou ter 5 possibilidades. Por que eu vou ter 5 possibilidades? Porque eu vou poder escolher qualquer uma das questões que eu separei, média. Para a segunda, eu vou ter 4. Aqui eu vou ter 3. Aqui eu vou ter 2. Aqui eu vou ter 1. Tudo bem? E as difíceis? Para escolher a primeira, eu vou ter 3, 2 e 1. Correto? Porque eu tenho 3 questões difíceis, eu tenho que ver qual vai ser a 8, a 9 e a 10. E aí vai descendo. Caramba, era só isso, Renato? Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Só fazer isso. Multiplica em geral, tá bom? Aqui vai dar 2 vezes 1, 2. 10, 40, 120, 240. 240 vezes 6 dá 1.440. 240 vezes 6, é isso mesmo. 0, 24, 12, 1. 1.440, isso mesmo. Então, qual é o resultado dessa bagaça? 1.440. Marco o V da vitória na letra D. 1.440.